A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Terceiro dia de celebração dos amigos de Jesus. Estevam, primeiro Marte, João, amigo do peito e aquele grupo de crianças. Certamente não era uma multidão, Belém era um lugar muito pequeno, Mas aquelas crianças que sem nunca ter pronunciado o nome de Jesus foram mortas por causa de Jesus. A amizade com Jesus muitas vezes acontece, até de uma forma anônima. Pessoas que foram mortas como consequência do ódio, da falta absoluta do amor. E aquelas crianças assim morreram, deram a sua vida por causa de Jesus, Porque a sua presença foi resgatada através do sacrifício e do sofrimento daquelas famílias, Que passaram realmente momentos extremamente dolorosos, Por causa do sofrimento que lhes foi imputado. Penso que a amizade com Jesus deve levar-nos a não desperdiçar qualquer sofrimento, Qualquer perseguição, incompreensão, Mas aprender a oferecer tudo, a recolher, Não jogar fora nada que possa ser transformado em amor. O que nós transformamos em amor tem mérito diante de Deus. E quando reconhecemos o amor das pessoas por Deus e umas pelas outras, Nós estamos fazendo festa pela grandeza do amor de Deus espalhado em nossos corações. É palavra de vida eterna.